Paciente Terminal, assiste Hug One antes de todo mundo. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu tô aqui no trabalho e chegou uma notícia bem legal, cara, muito legal. Por que não usar de seu poder, o poder da sua fama, pra fazer coisas boas, né? O ator Mark Hamill. Lembrou quem é o Mark Hamill? Ainda não? Agora vai lembrar. Olha aí, com certeza tá lembrado. Fez uma campanha pra que um cara chamado Neil Hanvey. O Neil aí. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, que tem uma doença terminal, um tipo de câncer e só tem algumas semanas de vida. Assistisse Hug One, uma história Star Wars, antes de todo mundo. E o que é que aconteceu? O diretor, o Grant Edwards. Esse aí o diretor de Hug One. Levou o vídeo até o hospital e promoveu essa exibição para o cara. Não só o cara, como toda a equipe do hospital também, que divulgou essa nota. Então, o diretor Garrett Edwards realizou uma noite muito especial para Neil, sua família e todos os funcionários e pacientes do Santa Michaels. Gostaríamos de agradecer a Disney e a Lucas Filmes, especialmente ao Gareth Edwards, por exibir o filme e realizar um último desejo. Divulgou a equipe do hospital em uma nota oficial. Cara, o cara parece que ainda está vivo, mas isso já aconteceu antes com outro paciente, o Daniel, que tinha 32 anos e depois de assistir o Despertar da Força, faleceu. Mas é isso aí, cara. Usar o seu poder, a sua fama, o que você tem aí para atrair a atenção da mídia, para fazer coisas boas também. Não só para ganhar dinheiro e fazer o sucesso aí no trabalho que você faz, que isso é muito bom, mas isso é consequência do seu esforço, do seu trabalho. Vamos também fazer coisas boas pelas outras pessoas para receber coisas boas em troca também. É isso aí. Não tem mais o que dizer. Você vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo e muito orgulhoso de ainda existir ser humano que pensa nos outros. Até a próxima e tchau.